Oi gente, tudo bem? Vim aqui só rapidinho contar pra vocês do sorteio que tá rolando no Instagram Arroba Loja Rosa Glamour A loja tá sorteando 4 super prêmios Uma blusa de tule, um top de renda, um macacão maravilhoso e uma choker Pra participar você só tem que marcar 3 amigas nos comentários da foto oficial do sorteio, tá? Que tá lá no Instagram, arroba Loja Rosa Glamour Você pode participar quantas vezes quiser, mas tem que marcar pessoas diferentes Porque eu tenho certeza que tu vai pirar nos prêmios São 4, 4 prêmios O resultado da promoção sai dia 13 de março ao meio dia, tá? Então você tem aí bastante dias pra comentar bastante, participar bastante E quem sabe ganhar esses 4 prêmios Tu não vai ficar de fora dessa, né? Então corre lá Beijo!